E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Matheus, seu professor de história. Nós vamos dar continuidade à República Oligárquica, pra nós entrarmos num tema bastante importante pra você que vai fazer algum tipo de prova, um vestibular, ENEM, que é a Era Vargas. Como Vargas chegou ao poder? Toda pessoa que chegou ao poder, todo presidente, todo ditador, todo tirano, seja lá quem for, você precisa se perguntar como ele chegou. E uma lição histórica é que sempre quando um desses camaradas chegam ao poder, que fazem uma ditadura, uma era de transformações, sócio-político e econômico, eles sempre veem depois de algum evento uma agitação social. E é o que acontece aqui. Nós vamos ver que a República Oligárquica, que eu já expliquei, que tá aqui nessa playlist, ela começa a entrar em crise. E nós vamos ver os pontos importantes pra entendermos essa crise, como essa crise se desenrolou. Evidentemente, isso é um resumo, nós vamos destrinchar cada tema ainda durante muito tempo. Mas vamos lá. Crise na República Oligárquica. Bom, você já sabe que a República Oligárquica é onde as oligarquias tomavam conta da República do café com leite, né? Aquela história de Minas e São Paulo se alternarem nas decisões políticas do Brasil. Não necessariamente eram políticos paulistas ou mineiros, mas sim indicados por eles, né? Nós já vamos ver já por que que eu tô falando isso, tá? Os tópicos importantes. Acontece que ninguém fica no poder sem que exista em determinado momento, né? Isso a gente vê na história. Nenhuma grande força, um poderio, continua sempre, se perpetua no poder sem que cresça, mesmo que de forma clandestina ou escondida, uma oposição, né? E aqui não era tão escondido não, tá bom? Criança ou crescem, surgem oligarquias dissidentes. Exatamente. As oligarquias que mandavam na República do café com leite? Minas e São Paulo. São Paulo pela força do café e Minas pelo colégio eleitoral. Eles só alternavam, como eu acabei de dizer. Começam, então, outras oligarquias pensando, veja bem, nós também produzimos aqui, nós temos também um colégio eleitoral. Nós temos, além de tudo, voz e necessidade. Ninguém tá falando com a gente, pô. Ninguém vai falar com a gente aqui, e aí, só essas belezuras que vão ficar mandando e nós vamos ficar como nessa brincadeira? Então, elas começam a se organizar e falar, ó, eu gosto de cafezinho, mas esse negócio desse café com leite não tá legal. Então, elas, de forma dissidente, o que é dissidente? Que nós não estamos mais, não querem fazer parte disso, né? Não querem fazer parte da República do tal café com leite, né? E as oligarquias são da Paraíba, atenção para a Paraíba aqui, tem uma coisa muito interessante, Rio Grande do Sul também fundamental, e o Rio de Janeiro, que é só onde era a capital do Brasil, né? Vamos lá. Aqui também estouram outras revoltas, né? Como o movimento tenentista. É um movimento que acontece dentro das forças armadas, primeiramente por revoltas com relação ao militarismo, mas logo percebe-se que a questão do militarismo passa-se para o regime em que o país está vivendo, né? Existem ali, então, uma troca de umas cartas assinadas, assinadas como se fossem do presidente, para o manejo Hermes da Fonseca. Na verdade, a história conta que essas cartas foram falsificadas. Mas e daí, né? Você pensa que fake news é coisa nova? Então, os tenentes que já estavam insatisfeitos com a questão deles militar, e também entendendo que o regime não estava adequado, se revoltam com o sistema brasileiro, com o presidente, e formam, então, um movimento chamado movimento tenentista, né? Que existe aqui uma série de revoltas, por exemplo, as de 18 de Copacabana, né? Tiroteio, gente morte, assim, né? Coisas que a gente só vê, sabe lá, em histórias de outros países, que a gente acha que não aconteceu aqui, né? Mais uma série de revoltas. A Revolução Paulista de 1924. Pessoal, teve até bombardeio em São Paulo pra acabar com os rebeldes militares que tentavam depor o presidente, né? E eles tomaram conta até do governo por algum período de tempo. Mas eles foram bombardeados. Você consegue imaginar isso? Avião, aviões, né? Da própria Força Nacional, bombardeando a cidade de São Paulo. E eles, assim, segundo o historiador Boris Fausto, dizem, diz que não, sequer, por afande, pelo desejo de acabar logo com essa revolta, ou simplesmente por imperícia, o que é imperícia? Aquela coisa de não saber lidar mesmo com um avião e bombardear. Eles bombardeavam a revelia, qualquer coisa. Soltavam a bomba, aonde que ia? Ir cair em prédios, ser residenciais. Assim, uma coisa de louco. Em São Paulo, 1924, né? Nós temos a comuna de Manaus também, uma série de revoltas tentando lutar contra esse poderio. E a coluna Prestes, que nós vamos ver com mais detalhes também, mas que foi um movimento já mais aí. A esquerda, né? Que tentava tomar o poder, se organizar e tomar o poder no país. Outro fator importante aqui é a crise de 1929. Nós já vimos nessa aula aqui o que aconteceu na crise de 1929, quando a gente estuda, né? História geral. Uma quebra na bolsa dos Estados Unidos, todo mundo sem dinheiro, as empresas quebrando, né? E qual é o produto exportador nosso? Café. E qual era o maior comprador nosso? Adivinha, duvido se adivinhar. Exatamente, os Estados Unidos. Se você vende pra um cara e o cara tá quebrado, não tem condição de comprar o seu produto, você também entra em uma quebra. Você também já não pode mais vender, não tem mais aquele lucro. Então, isso vai contribuir, porque enquanto o dinheiro tá mandando, a vida tá bonita, tá dinheiro entrando, tá todo mundo sorrindo. Agora, além de você estar vivendo numa circunstância autoritária, né? Como são as oligarquias aqui, Estados de São Paulo e Minas, né? Além disso, a economia não vai bem. Meu amigo, prepare-se porque você levará um belo pontapé, né? Aliás, parece que no Brasil o golpe foi feito pra isso. Não vai bem, eu não gosto de você. E lá vamos nós, né? Então, em 1930, ali, em 1929, 30, o Washington Luiz era o presidente do Brasil. O Washington Luiz, ele era um carioca, percebam bem, um carioca, né? De Macaé, mas ele era um presidente indicado pelos paulistas. Percebam que existia uma certa acomodação de intenções aqui, né? Bom, mas foi um carioca, mas amando dos paulistas, né? Pela lógica, pessoal, qual era o próximo presidente? Café com leite, São Paulo, era o que estava mandando agora, o Washington Luiz. Então, seria o quê? Minas Gerais, né? Com Antônio Carlos. Mas o Washington Luiz não indica o pretendente das oligarquias mineiras, né? Ele indica, né? Júlio Prestes, outro paulista. Você fala, por quê? Tomou veneno? Lambeu a privada? Não. Por quê? Lembra que o café está quebrando? As situações em São Paulo, revoltas. Ele precisava de gente que atendesse aos interesses da economia paulista. Então, naquele momento, o Washington Luiz precisava apontar para um lado e apontou do lado da economia, da força econômica, né? São Paulo precisava de um presidente. Mas a regra do jogo não era essa. Aí Minas gostou bem pouquinho, né? Minas falou, Ei, 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 ela, ela, nós, nós tínhamos um trato aqui, né? Então, o que acontece? Minas faz o quê? Não estou mais podendo brincar, não vou brincar mais com você. Você fica sozinho com a sua bola. Sabe aquele cara chato que pega a bola e a bola é só dele? E quando ele fica mandando, A bola é minha e põe embaixo do braço? Então, São Paulo ficou assim, com a bolinha embaixo do braço, porque não tinha mais ninguém para tocar para ele, que era muito metidinho. Então, Minas se alia às oligarquias dissidentes. Olha, que está engrossando. Está engrossando o caldo. O negócio está começando a acontecer. Então, nasce aqui a Aliança Liberal para fazer frente, então, às intenções paulistas. Os paulistas ficaram isolados, né? E, então, se organizou, então, essa Aliança Liberal com, agora, Minas Gerais fazendo parte disso. Agora, percebam comigo. Tá? Quem disputou essa eleição? Júlio Prestes, indicado por Washington Luiz, o candidato paulista, contra Getúlio Vargas, o candidato da Aliança Liberal. Gente, olha quem está aqui. Paraíba, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e, agora, Minas Gerais. Pô, agora os caras vêm forte, né? Estão deixando a gente sonhar, certo? Vai dar, então, o Getúlio Vargas? É claro que não, né, pessoal? Jogo de cartas marcadas, você e eu já sabemos como aquilo acontecia. Está aqui nessa aula, como que o voto era feito de cabresto, como as coisas eram feitas de forma fraudulenta. E, adivinha quem ganha? Júlio Prestes, pô. É lógico que vai ganhar o Júlio Prestes, né? Beleza. Ganhou o Júlio Prestes, todo mundo com aquela cara amarrada. Pô, não vai ficar assim, não. Todo mundo com aquele não vai ficar assim, não. Com a espinha do peixe aqui, não vai ficar assim, não. Todo mundo naquela tensão. Então, aí acontece uma reviravolta que poderia ser de novela. Um plot twist de série que é pra deixar o caboclo ali do outro ligado para as cenas do próximo capítulo. Na Paraíba, o vice de Getúlio Vargas, um sujeito chamado João Pessoa, sim, é, o cara que dá nome à capital. João Pessoa é assassinado em um café. Pau! Mataram o cara. Exatamente. Mandaram o João Pessoa para a terra do pé junto. Pessoal, mais tarde, soube-se que João Pessoa morreu por conta de um crime passional. Certo? É, amantes, aquela coisa de Marília Mendonça, né? Sustentando de Sofrência. E o marido, pá, matou o João Pessoa, cara. Mandaram matar o João Pessoa lá, mas foi por questões de um crime passional. Agora, vem comigo. Você acha que o pessoal da Aliança Liberal tá preocupada com o porquê que foi a morte? Não! O que que eles fizeram? Usaram a morte de João Pessoa para, como um palanque político, pegaram o caixão dele, mandaram pro Rio de Janeiro, enviaram notícias, foi assassinado por quem? Por quem? Por quem que o pessoal da Aliança Liberal disse que João Pessoa foi assassinado? Por quem? Pelo pessoal da oligarquia paulista, exatamente. Atulio Vargas falou assim, foi os paulistas, e todos eles da Aliança disseram, foi os paulistas, e acabou que foi os paulistas. Mas não foi, né? Mas isso criou uma série de revoltas, né? Revoltou-se a população. Inclusive tem modas de viola que falam isso, eu vou deixar aqui no canal, né? Pra vocês, uma moda de viola que canta, coisa antiga mesmo, afinal de contas, não estão falando de muito tempo não, hein? Já estão falando de 1930, e muitos dos seus avós ou bisavós, talvez já tivessem nascido. Então, usaram isso como um palanque, e o que que acontece? Cria-se então uma revolta, São Paulo é acusado disso, uma coluna, um grupo, né? De seis mil homens, parte do Rio Grande do Sul, para o Rio de Janeiro. Todo mundo no cavalo, Getúlio Vargas num trem, aonde ele passava, ele era ovacionado pela galera, né? Como futuro presidente, né? Veja que loucura, o Brasil estava em polvorosa. Parece que nunca acontece isso, né? Só toda hora, né? Então, eles marcham até o Rio de Janeiro, fazem uma promessa de amarrar o cavalo quando chegar no obelisco, lá no Rio de Janeiro, e eles metem o pé no Washington Luiz, e Getúlio, ou melhor, Getúlio não, Júlio Prestes, sequer assume a presidência. Então, aqui começa a Era Vargas. Percebam que loucura foi isso? Mas isso foi a nossa República Oligárquica, um pouco da crise da República Oligárquica, um resumão para você, né? Se inscreve aí, curte, compartilha com os colegas, vamos estudar que história é igual uma fofoca com data. É moleza, mamão com açúcar.